O Homem Sem Deus Ao inimigo da lugar Não tem Cristo, é mesmo assim A sua vida é um pesar Não tem direito de sorrir De sorrir Eu tenho paz em mim Sou feliz Jesus me libertou Morreu na cruz por mim Ele é o Senhor Meu Salvador Me deu amor sem fim Tudo fez por mim Ele é vivo, eu sei Eu sigo a sua lei Jesus Cristo é o rei Jesus Cristo é o rei Dos leis Dou o rei Oh, yeah, na, na O homem sofre sem Jesus E não quer reconhecer Que ele já morreu na cruz Pra salvar eu e você Foi para a glória e vai voltar Não duvido, assim vai ser E se você o aceitar Muito feliz irá viver E dizer, oh, 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 oh Eu tenho paz em mim Sou feliz Jesus me libertou Morreu na cruz por mim Ele é o Senhor E o Salvador Me deu um amor sem fim Tudo fez por mim Ele é vivo, eu sei E eu sigo a sua lei Jesus Jesus Cristo é o rei Dos reis Oh, 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 oh Jesus Cristo é o rei Dos reis Deus Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh tu Obrigado.